Aqui na favelinha Aqui na favelinha Ai tá gostosinho, ai tá na moral Tá se rebolando na cabeça do meu pau Que é isso? Olha o barulho que pesa novinha Olha o barulho que pesa novinha As novinhã da favelinha As novinhã da favelinha Vai sentar no bote Vai sentar no bote Vai sentar no bote Vai sentar no bote As novinhã da favelinha As novinhã da favelinha Se tirou a cama porceta Vai sentando o cocô Se sentando com a porceta Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem As novinhã da favelinha Estão sentando na piroda Estão sentando na piroda Vai tá na moral, vai se rebolando na cabeça do meu pau, que isso? Olha o barulho, olha o barulho que pesa novinha, calma Olha o barulho que pesa no peça no peça no velho Que tete aí, pô, tê rando na lua, tê rando na lua Mas novinhan da faveri, novinhan da faveri Vai seitar no post As novinhas da favelinha Tão sentando na piroda Tchau, tchau, tchau.